Música Agora aqui com a galera da Pioneiros Wagner Paim Começando um trabalho aí No ano de 2017 com a Pioneiros O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? Boa noite a todos É um trabalho querido A gente do movimento de Ipaparra passa por dificuldades Mas a gente vem lutando Para não deixar o movimento morrer Esse é a Pioneiros A cada ano que passa a gente vem renovando E uma das nossas grandes renovações É o nosso regente Rafael Gonçalves Que está à frente da Pioneiros Grande mestre Para agradecer a IAQ Rafael por estar aqui fazendo esse trabalho maravilhoso E aí Rafael O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? Olha A gente está vindo com aquele clima de renovação Na verdade esse é o EMA Daqui pra frente A gente está renovando E está vindo com um trabalho simples e horrível A gente vai apresentar aqui para o povo de Piracicentana E a minha meta de clima de campeonista É que faça um trabalho de excelência E que anime o público Estamos na torcida Desejamos boa sorte Esperamos que faça uma boa apresentação Obrigado Parabéns pelo trabalho Parabéns pelo trabalho de Piracicentana Desejamos boa sorte Desejamos boa sorte Desejamos boa sorte Parabéns pelo trabalho de Piracicentana Desejamos boa sorte Desejamos boa sorte Desejamos boa sorte Com vocês Piracicentana Piracicentana Desejamos boa sorte 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 Amém. 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 Amém.